O Pessoal, muito boa tarde! Estamos começando aqui mais um episódio do Melhor do Mundo X, episódio número 53, direto da Vila Madalena. Hoje é dia 4 de dezembro e é importante a gente notar aqui hoje, destacar, que o episódio de hoje é patrocinado pelo PURIT, um purificador produzido pela Unilever, um produto revolucionário que vem patrocinando, patrocinou o nosso último evento do TEDx TEDx da Vila Madá e vai patrocinar esses nossos três próximos webcasts. E vocês vão saber porquê, daqui a pouquinho. Hoje o nosso papo está ligado à sequência do evento do TEDx Vila Madá, que tratou sobre o nosso planeta, em especial a questão da água, na sequência de uma série de episódios do TEDx que a gente vem tratando temas de sustentabilidade e, obviamente, o planeta, a Mata Atlântica e uma série de outros temas que a gente já trouxe desde 2009 para cá e que, nesse em específico, a gente resolveu tratar o tema água. E comigo hoje aqui estão dois dos palestrantes que passaram pelo palco na última quinta-feira falando sobre esse tema. Eu estou aqui presencialmente aqui no estúdio mais uma vez, o Cacá. Cacá Verá, tudo bom, Cacá? Tudo ótimo. Prazer ter você de novo. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês e estar com essa dimensão de interagir com as pessoas de uma maneira virtual, mas também dentro de um propósito que a gente pode trazer questões mais profundas. A gente tem um pouquinho mais de tempo de trabalhar as ideias. É. E estar com o Paceto, meu companheiro de encontro no último TEDx. Vocês se conheceram no dia 29, não é? Nos conhecemos lá. Então, está aqui ele, está o Paceto aqui. Foi uma experiência muito interessante, não é, Cacá? Eu senti uma grande empatia por você, acho que pela complementaridade, não é? Você vim de uma região, eu sou urbano, não é? Ficamente urbano. Mas quem que diz que índio não é urbano? Vocês, eu acompanhei um pedacinho do ensaio. Bom, deixa eu, antes de qualquer coisa, falar um pouco aqui. Bom, vocês dois foram palestrantes no TEDx Vila Amadá, cada um abordou um aspecto do tema água. Eu queria começar trazendo por aí, mas antes disso, eu não acompanhei todo o ensaio de vocês no dia 29, né? Que foi no período da tarde. Mas eu vi que logo de cara vocês já formaram uma dupla. É verdade esse negócio? Como é que foi a sua história? Nós tínhamos que formar uma dupla para trocar as primeiras ideias sobre a síntese do tema, do que cada um trazia. E o Paceto me escolheu como parceiro. E uma coisa interessante, ele é urbano, engenheiro, aparentemente técnico, e eu venho da mata, de uma tradição totalmente não técnica, de uma tradição que traz referências assim, míticas. E foi um encontro, assim, uma troca, onde havia tudo de comum. Que legal, cara. De pontos opostos, né? É isso aí, Paceto? Como é que foi esse encontro? Sim, ele falou a palavra-chave. O comum é... Eu discuti um pouco três termos que às vezes a gente se confunde, né? Que é o universal, o uniforme e o comum. O comum, ele está relacionado com comunidade, né? Para os índios, além de mata, floresta, a gente tem muito mais a ensinar para nós, que é esse sentido da comunidade. É uma coisa que falta hoje na cidade. Nós perdemos essa dimensão. E acho que foi isso que nos uniu, rapidamente. O Cacá tem claramente tudo o que nós, das cidades, temos que entender a respeito da nossa vida urbana. Nós temos que voltar a pensar como uma comunidade. O pertencer, ter obrigações com o grupo e ter deveres com o grupo, né? Para que possamos ter direitos a pertencer ao grupo. Isso eles sabem fazer muito bem. E acho que é uma pena que a gente não aproveite isso da riqueza que nós temos das populações indígenas. Isso eu acho uma coisa que eu até lamento. Eu acho que usam as populações indígenas para proteger a mata, como se eles fossem resolver o problema da especulação de terra do Brasil de 400 anos. Isso é a mesma coisa que botar um jardim da infância para resolver isso. Não, uma... Resolveu uma questão que começou com a divisão do Brasil em capitanias hereditárias, né? Como é que pode alguém chegar a dividir de uma maneira... Tudo retinho. Totalmente. Um mapa a qual não se conhece, né? E depois causou um problemaço desde lá então e colocar a questão na conta dos povos indígenas, né? É uma agressão, né, cara? É complicado. É uma agressão. E depois, por exemplo, quando chega na década de 70, eles colocam a população indígena como guardião da floresta. E aí, a demarcação de terra indígena passa a ser uma forma de grupos interessados na especulação imobiliária, né? Tirar madeira, discutir com o coitado lá do cacique. Aí o cacique vende o mogno. Aí o cacique é isso, o cacique é... Então, toda essa tropa de especuladores imobiliários achavam que o melhor negócio era fazer com que houvesse demarcação de terra. Porque, quando havia demarcação de terra, eles tinham com quem dialogar para tomar o que interessava, que era madeira e ouro. Essa história de 1970... Ou seja... E mais recentemente, eu acho até que essa história aí de botar o indígena como protetor da floresta, o protetor da floresta brasileira devia ser a nossa sociedade. Ela que devia estar olhando isso. E não botar esse pessoal aí que mal consegue sobreviver para segurar essa tropa de especulação. Como é que vai funcionar isso? É verdade. Aliás, como as grandes coisas no Brasil, né? Que acabam ficando sob responsabilidade de grupos muito pequenos, e a sociedade se isenta. Comodamente se isenta. É uma coisa impressionante. Aí, dá errado, foi o coitado lá. Alguém lá que recebeu não sei o que, ganhou uma caminhonete. Sabe? Essas coisas... Engenho, né? Impressionante. A gente continua acreditando nessas coisas. É um negócio impressionante. Agora, eu queria resgatar a apresentação de vocês. As apresentações do TEDx e o Lamadá começam a ser publicadas a partir de amanhã. Dia 5 de dezembro, a gente começa a publicá-las, uma a uma, ao longo deste mês de dezembro. Mas é lógico que, antes de elas serem publicadas, vocês podiam resgatar, em poucos minutos, o que vocês falaram, também em poucos minutos, né? Porque ninguém tem muitos minutos no TEDx. Quer começar você, Paceto? Como é que... Fala um pouco do seu tema. Eu falei essencialmente da relação entre a vida, a água e o cuidado. São questões básicas. O próprio Cacá coloca naquela visão da... Cosmovisão, como ele chama, muito semelhante. Isso é interessante, que teólogos e cientistas, muitas vezes chegam às mesmas conclusões. A história do Big Bang, né? Os cientistas demoraram, talvez, mil anos para chegar, a identificar que o universo veio de uma explosão e os teólogos falaram, é, foi uma explosão. Então, os caras subiram até o Himalaya, quando chegaram lá, estava cheio de teólogos sentadinhos, falando, é, vocês chegaram no mesmo lugar que a gente chegou, né? Isso é interessante. Ou seja, a ciência, muitas vezes, ela vai... Não é a ciência, é a prática, porque falar do cuidado da água e da vida não é muito ciência, é olhar a história nossa, conhecida através de fatos, de que nós surgimos muito em volta de acampamentos que se tornaram possíveis em volta de água, e quando ficavam sujos, excessivamente sujos, o cacique ou o xamã, não sei, aí é o cacá, que pode ser, eles mudavam o acampamento, começava a morrer criança, existia lá um certo conhecimento, dizia assim, olha, é hora de sair fora. Então, as cidades, elas surgem baseadas nessas comunidades, elas são práticas, dividem pessoas em ofício, tudo é levado ao centro da discussão, esse é um pouco o sentido do comunis, que nós chamamos a atenção. Comunidade, o comum, está relacionado com política, daí que aparece a política, polis, são as cidades, e as cidades nada mais são do que os acampamentos que se tornaram fixos. E eles se tornaram fixos no momento que o homem, mais ou menos uns 8 mil anos, aprendeu a fazer o manejo da água. Quando ele aprendeu a fazer isso, talvez ele tenha aprendido com a irrigação ou as outras coisas, ele começa a ter cidades, porque é um acampamento fixo, se você consegue levar água boa e tirar o esgoto, e desenvolve, então, toda a urbanização que se projeta pelo mundo. Isso foi um pouco... Aí falamos um pouco do cuidado, que o cuidado envolve a vontade, coisas inerentes a isso, a criatividade, a inteligência. Isso também não é só humano, se tornou também humano, mas os animais também, de certa forma, as matilhas de lobo cuidam assim também. Lógico que nós, os indígenas, eles não são animais, eles são humanos também. Então, eles estão, talvez, numa fase que nós já estivemos, ou todos já passaram, ou deveriam estar. Eles são fortemente ligados a essa ideia do comum, que eu acho que é uma coisa que falta na cidade. aquela nossa companheira que falou do ligar automático, saia do automático, isso é um pouco assim, a gente só é indivíduo solitário numa cidade quando a gente está dormindo, quando a gente está com os nossos fantasmas, nossos sonhos. Fora isso, você tem que estar ligado na cidade, você faz parte de uma comunidade, você não pode se isolar. Isso não é muito a tendência, acho que essa é uma questão que eu tentei colocar, não sei se as pessoas entenderam, mas que é importante. E aí vou para o lado da água. A água, como ela é muito importante na vida das cidades, pelo primeiro fato, as cidades surgem junto com a água, e as questões ambientais que hoje se fala, elas dependem muito da cidade. As cidades criam muito problemas ambientais, são elas, praticamente, as responsáveis por metade das emissões, pela movimentação de massa, consumo de energia e uso de água. Elenquei lá, energia, água, materiais e uso do solo, solo urbano. Esses quatro insumos, dois, são essencialmente locais, são da cidade. E você trabalhando os outros, a energia nós temos no mundo inteiro, sistema solar inteiro. E a energia você pode transportar de um lado para o outro facilmente. A mesma coisa os materiais, inclusive a comida, os alimentos. E eles também existem de formas alternativas. Mas, quando você olha a água urbana, a água que é usada, ela é local, ela é no máximo uns 50 quilômetros, 100 quilômetros. Hoje que a gente consegue, mas ela não vem lá da Arábia, a água é bem perto de você. Então, ela é local. E o solo mais ainda. O solo é aquele que está ali na cidade. Isso, então, é mais fácil de se mostrar para a população urbana que a água é um negócio finito. Claro. Ela não pode ficar pensando que vai ter uma água alternativa. Agora, acabou de inventar uma pílula que transforma a pedra em água. Essas coisas não existem. Existe muito da energia. Cada hora tem um cara falando de uma energia alternativa. Mas, a água urbana é aquilo ali mesmo. Você vê o caso de São Paulo, várias cidades do mundo, tem aquela água e não tem mais. E você, então, é obrigado a trabalhar com a demanda, trabalhar com as pessoas. Não existe mais tecnologia para trazer icebergs. Fica-se esse papo. Então, essas coisas são uma oportunidade muito importante para você resgatar que o planeta é finito. Começa falando da água na cidade. Essa é um pouco a nossa abordagem. Muito legal. A abordagem é assim. Falar da água porque as pessoas entendem que ela sendo finita, você vai se preocupar com ela. Essa foi basicamente a minha apresentação. E o Cacá, ele fala de uma forma, como vocês vão ver, que se encaixa nisso. Com visões diferentes, lógico, mas se encaixa muito bem. ele fala da origem, que é muito parecido com o que nós sabemos hoje. O Paceto abriu o nosso evento. Ele foi o primeiro palestrante, depois do Danilo, que foi o número musical que abriu, abriu, logicamente, o evento. Mas a primeira apresentação foi do Paceto. E, por coincidência, o Cacá fechou o evento. Foi o último palestrante. E aí, o que aconteceu lá? Bom, e aí a minha ideia era apresentar uma visão da água a partir dos nossos parentes, nossos parentes indígenas, nossos parentes de culturas ancestrais aqui. E como vêm, como se relacionam, como se comportam, como definem a água. em essência foi isso. E eu quis passar essas ideias a partir de uma cosmovisão. E a cosmovisão escolhida foi do povo Camaiurá. O povo Camaiurá vive no coração do Brasil. É o seu ecossistema milenar. Hoje é o Parque Nacional do Xingu, mas, antes de ser Parque Nacional do Xingu, já haviam Camaiurás lá. O Parque Nacional do Xingu é uma região que hoje tem um pouco mais de 17 povos indígenas. A maioria foi levada para lá na década de 50 por conta de toda uma questão que se apresentou na época. enfim. Mas os Camaiurá já estavam lá. E os Camaiurá têm uma cosmovisão que é uma... que representa não só a maneira Camaiurá de ver água, mas de diversos povos. E essa cosmovisão vai falar de Morená. Morená é uma lagoa mítica, uma lagoa ancestral que é reconhecida como uma entidade, como uma deusa, como uma divindade, onde, antes do ser humano existir, ela habitava aquelas terras e o Espírito do Sol se apaixona por aquela deusa, água, e ele desce e se transforma no primeiro homem. Então, o primeiro homem é um... é o próprio Sol. e penetra, coloca a sua mão no... no centro das águas e tira ali uma concha que é o coração de Morená e aí nasce a primeira mulher. Então, nessa mitologia, a primeira mulher, a primeira mãe dos primeiros ancestrais humanos é a água. Então, isso não é só simbólico. Para a sociedade aqui, vamos fazer uma leitura simbólica, mas para os Kamayurá não é simbólico. Isso é... é entendido como realmente a origem da humanidade. Nós vemos da água, das águas. Morená, a divindade mãe, ela dá origem às primeiras nascentes. Na visão, Kamayurá, as primeiras nascentes formam os rios Runuru, Xingu, Tuatuari e, entre outros tantas nascentes, Belo Monte, que não era esse nome que os Kamayurá chamam, mas isso é outra questão. Então, esse mito que fala das nascentes também fala da percepção dessas culturas da água como a mãe de todas as vidas. E aí, a relação dos nossos parentes com a água não é só a relação de vamos beber água, não é só a relação assim, vamos agora nos banhar. O banho, o beber água, representa uma relação profunda para o povo Kamayurá de se reconectar com a sua mãe, de se religar todos os dias, todos os momentos com a sua mãe. E os Kamayurá veem essa relação como relação de grande doação dessa mãe, de grande amor. Dessa relação se gera beleza, que é a água atrás, se gera saúde, que é a água atrás, e se gera festa, porque a água para os Kamayurá é o lugar de festa, à beira das lagoas, à beira dos islas, onde as crianças brincam. E aí, como que os Kamayurás devolvem para essa grande mãe isso que ela dá? Que ela não só mata a sede. E isso é universal, não precisa ser Kamayurá para reconhecer que a água te dá beleza, te dá juventude, te dá harmonia. como é que eles devolvem? Como é que eles retornam para as águas essa relação? Os Kamayurá celebram, cantam, dançam para as águas, necessariamente não todos os dias, mas tem alguns momentos muito especiais dedicados a honrar essa grande mãe. Eu fiz questão de abordar dessa maneira porque eu tenho a impressão que não é só a impressão que a sociedade ela distorceu muito a sua relação com a água. A sociedade de maneira geral está confundindo a água como negócio, a água como produto, a água como um recurso. e a gente tem que prestar muita atenção nisso porque daqui a pouco a gente vai ver o ar também como negócio e aí vai ser complicado. Boa! É uma boa comparação, não é, Cacá? Porque se a gente pensar na água é bem isso, a sensação que eu tenho é bem isso que você está dizendo, a gente trata isso com uma distância enorme, mas água e ar tem uma relação direta e tratar o ar desse jeito começa a ficar complicado. Exatamente. Veja bem, são duas coisas distintas. Uma coisa é uma tecnologia que se usa para preservar a água, para distribuir a água, para veicular, enfim, para fazer com que a água chegue até nós de uma maneira apropriada que isso tem custos. Isso é uma coisa. Outra coisa é a água em si, que é um bem comum e devemos estar muito atento com isso, porque a gente está em uma sociedade que às vezes distorce muito essas coisas da relação com a natureza, com a propriedade muito grande. E aí tem um outro ponto que é um pouco mais difícil para a sociedade. Os parentes entendem a água até hoje como uma entidade viva. e isso pode parecer um absurdo no primeiro momento, mas hoje existem pesquisas, existe toda uma ciência que tem procurado demonstrar que realmente a água é uma coisa viva, por isso ela deve ser cuidada, observada com cuidado e ter uma relação com cuidado. E aí foi que a identificação com a proposta do Paceto foi incrível, porque ele fala de cuidar da água. Agora, onde é que a gente perdeu esse elo na história? Quer dizer, se a gente esteve em uma origem tão próxima assim, onde é que será que a gente perdeu esse elo? Na história, eu acho que o que o Cacá coloca, ele é um grande promotor de água, o Cacá fala ele fala naquilo que a gente sempre procura falar, exatamente o que o Cacá fala. É lógico que as nossas religiões, os nossos credos, a forte educação científica começa a falar não poder, mas existe um lado que é o lado espiritual das pessoas, não é o lado religioso, é o lado espiritual, o lado do sentimento, do sentido. e até a queda do Império Romano, a água era festejada assim, os arqueodutos eram obras da paz, da consolidação do poder do Estado, aquilo que eu falo dos arqueodutos, eu percorri aquelas coisas de bicicleta, eu queria ter mostrado isso também, que é impressionante você chegar perto dessas obras e ver como isso era frágil, como isso era vulnerável, então quem consegue montar um sistema de água na cidade de Nimes, a 54 quilômetros, levando água, não era 2,5 metros por segundo, é água que abastece a cidade de Brumenau, por exemplo, talvez até um pouquinho mais, sobra água. então era uma coisa enorme, 54 quilômetros construído, mantido, funcionando até o século, até 500, até o ano 500, final do ano 500, foi construído no ano zero mais ou menos, você fala assim, como é que isso era mantido? Em volta ali havia um sentido de paz, um sentido de ordem, presença do Estado, muita da água numa cidade era usada para os banhos, que era isso que o Cacá fala, esse sentimento, lógico, você entrar num aquário lá, umas termas, tem várias fases, isso é, quem já fez terma, quem já esteve na Finlândia, vê que é mais do que, aquilo não tem preço, você tomar um banho turco, aliás, um banho de sauna, depois pular na neve, depois entrar para um banho frio, é um negócio você se sente vivo, o coração sai pela boca, é uma coisa, então vários povos tem isso aí, as religiões batizam criança, põe marmanjo, tudo dentro da água, porque é uma forma de, de você, né, bom, isso tudo, eu não sou cientista dessa área, das humanas, mas no período do século, vamos dizer, do ano 500 até 1800, a Europa era uma sujeira só, não tinha mais esse sistema, acabaram, existiam, eram fortalezas, tanto é que a peste bubônica de 1348, que veio lá com os mongóis, ela dizimou 70% da população urbana europeia, foi assim, ficou até mais fácil morar, porque faltava gente, porque a gente não sobrava comida, sobrava tudo, tanta gente que morreu, e isso foi se sucedendo, né, então, nós perdemos um pouco essa noção e eu acredito até que em 1800 e, é, o século XIX, houve uma grande separação do estudo, assim, das pessoas e da natureza, de uma ruptura, quando começam esses psicanalistas, né, eles têm uma visão de sonho do indivíduo e não isso que o Kaká está dizendo, uma visão só de nós, é como se nós abandonássemos o nosso corpo, né, ou ficássemos aí virtuais, desligados da natureza e a gente vai viver assim agora, né, passamos por uma modernidade desligada, eu acho que essa, esse sentido errado, provoca muito desse descaso por coisas que não são só de valor material, por exemplo, a água não pode ser tratada como se trata a energia, uma furada, e toda vez que você vê alguém discutindo do hemisfério norte, vem discutir comunidade, ele fala de energia, porque lá as comunidades não viviam em volta da água, porque a água congelava, então, era em volta do fogo, pergunta para o Kaká se eles, eles ficam em volta do fogo de vez em quando, eles ficam em volta da água, é isso um pouco, nós aqui, nós aqui brasileiros podemos olhar isso de uma maneira muito mais construtiva, né, o nosso problema urbano mesmo não tem nada a ver com a energia, essas coisas, lógico que esse é um problema mundial, é o legado do pessoal que usou isso para revolucionar toda a técnica, né, nós passamos na frente da Índia e da China em 250 anos usando energia, máquina a vapor, etc, e aí criaram esse legado todo aí, que é essa mudança primária, quer dizer, esse é um legado de um problema econômico, mas, aí você usa a mesma coisa em relação à água, né, e ainda no caminho errado, quer dizer, para economizar a água vamos aumentar o preço, vamos fazer, lógico que água para irrigação, água para uso industrial, agora vamos fractar rocha, vamos triturar rocha, aonde tem petróleo, para obter petróleo, o Brasil apostou tudo que tinha lá no pré-sal, agora já os americanos falam, bom, então, acho que é melhor sair fora mesmo do Oriente Médio, eu vou usar o meu xisto aqui de baixo, o xisto e as areias onde tem óleo, então, vamos enfiar água com subforma de vapor, produtos que vão fractar a rocha e vamos tirar, isso aí já está em funcionamento, a Argentina vai ter isso também, esse caso aí, eles têm que pagar por essa água, têm que repor a água, como o Cacá fala, do mesmo jeito que eles enfiaram lá embaixo, eles já estão estudando isso, reciclando, usar, etc, eu não estou falando disso, eu estou falando da nossa relação com a nossa água, a água também tem uma função econômica em algumas atividades que ninguém é contra o desenvolvimento, mas, nós também não podemos perder essa relação humana nossa, de origem, o que ela é importante? porque aqui no Brasil ainda nós nem resolvemos o problema de saneamento, onde é que está o nosso Estado? Nosso Estado virou empresário, nosso Estado virou empresário, o símbolo do nosso Estado, nosso Estado, é uma plataforma de petróleo e nós já exportamos um monte de commodities, vamos exportar mais uma, vamos botar tudo dinheiro público para mais uma commodities, vai acabar com a nossa indústria, nós vamos virar tudo, como é que fica? Eu tenho uma percepção também, Paceto, de que, em algum momento na história, certa parcela dos seres humanos perceberam o seguinte, onde tem água tem riqueza, porque onde tem água tem qualidade de solo, tem diversidade de frutos, e quando começou alguns povos ficarem, predominarem sua presença em pontos de escassez de água, a água virou um conceito também de preciosidade no sentido de valor, valor monetário, valor territorial, valor de posse, e aí a coisa complicou, e aí a coisa complicou porque geraram-se guerras por conta de espaços onde havia a predominância de água, abundância, né, abundância de água, né, a terra prometida é uma terra que tem água, né, não é uma terra sem água, e aí no desenvolvimento e desenrolar aí da história humana, né, para encurtar assim um pouco, né, o tema, assim, porque é bem complexo, a América, Brasil, América do Sul, é um território sagradíssimo, nós temos água em abundância, muita água, né, e eu creio que muitos olhos gananciosos de pessoas, instituições que vêm somente do ponto de vista monetário, estão fragmentando, disputando e se relacionando somente desse ponto de vista, assim, como um trunfo de negócio, isso é, isso é perigoso, acho que foi aí nesse momento lá atrás, que teve uma ruptura, que teve uma ruptura, né, agora, a gente tem entrevistado pessoas aqui, não só na série do Melhor do Mundo X, mas em outras que a gente faz aqui de diálogos, e que muitas delas acreditam piamente de que esse ano, em especial este ano que a gente está vivendo, fechando agora, daqui a alguns dias, foi ou está sendo um ano de transformação profunda na humanidade, de que muitas coisas devem mudar a partir da virada do ano, enfim, difícil pôr uma data nisso, difícil acreditar numa data fixa para isso acontecer, mas enfim, muitas, piamente, acredito que esse ano foi um ano de transformação, duvido quem não sentiu alguma coisa este ano de verdade, olhando para dentro, quem não sentiu que algo está mudando fortemente, você acredita que tem uma mudança possível da gente passar realmente a tratar o mundo com menos peso econômico e talvez com mais essência, Cacá? Eu acredito que a gente está passando por uma sucessão de mudanças, de pequenas mudanças e grandes mudanças, algumas mudanças são resultados da inconsequência humana, que forçou as culturas humanas a reverem suas atitudes e isso vem direto de uma relação com a natureza, uma relação desastrosa com a natureza, não só com a água, mas com a terra, com o fogo, com os ventos, há cerca de quatro anos atrás eu participei de um encontro de sábios de várias etnias indígenas em Foz do Iguaçu falando sobre a água e esses sábios falaram assim para a gente, olha, tem profecias que falam de uma profunda transformação da terra, que já está acontecendo, mas vai acontecer em um nível mais drástico nesses tempos, e se teme destruições, mas nós, os sábios reunidos, dissemos o seguinte, tem um jeito de atenuar essas destruições, aí eu perguntei qual o jeito, e aí eles disseram assim nesse congresso, se o homem fazer quatro coisas, primeira coisa, parar de envenenar a terra, segunda coisa, parar de envenenar o ar, terceira coisa, aprender a lidar com o fogo, não pela violência, e a quarta coisa, devolver para a terra a água do jeito que ele recebe da terra, se ele fizer essas quatro coisas, não haverá destruição, haverá uma transformação para um mundo melhor, a hora que eu ouvi isso daí, eu falei, nossa, eu vou falar isso onde eu puder, você tem repetido alguma dessas coisas, onde eu puder, porque realmente isso faz muito sentido, porque muitas vezes as pessoas acham que as profissões indígenas são só mitos, não, são sábias, isso é uma coisa sábia, mais do que qualquer crença, isso é uma coisa extremamente sábia, e tem uma lógica. a mudança aponta para uma mudança de comportamento de relação com a natureza, em qualquer nível, econômico, cultural, aqui é um nível que o Paceto trabalha muito bem, a relação da cidade com as águas, a gente tem que estar atento para não sofrer uma mudança drástica no sentido desses que os filmes de Hollywood apresentam, caindo o prédio, morrendo milhares de pessoas, olha, vamos olhar para a natureza como a gente está se relacionando com ela, olha, e vamos fazer diferente. Uau. Paceto, qual é a visão do engenheiro desse tema? Você acha que a gente está em um processo de transformação ruptiva, radical? Olha, eu tenho uma formação muito científica, técnica, eu fui preparado, fiz um curso de engenharia hidráulica e saneamento, fui preparado para fazer Itaipu, meus colegas construíram Tucuruí, entendo bem de barragem, o que é uma barragem de fio d'água, o que é uma barragem de acumulação, o que é uma turbina bubo, fui conhecer lá Maré Motriz de São Malô, eu até descobri que aquela barragem não saiu porque os caras estavam querendo vender turbina bubo, que é uma turbina de fio d'água, porque todo esse negócio de turbina e negócio de barragem, essas coisas que a gente sabe de água, o impacto mesmo é social, o impacto é social. Quando vai você vai para uma obra dessa, é acontecido lá na construção das pirâmias, há um monte de gente que você leva e que não vai ficar ali, porque um empreendimento desse, depois de pronto, não fica ninguém. E isso, então, é um impacto enorme para quem mora, eu acho isso, isso é a discussão, essa é a discussão. E acho sim que o problema de transformação que a gente está observando é que já está esgotando a abordagem. A abordagem através da energia é uma abordagem de uma ciência muito nova, que é de clima, isso aí não tem 200 anos, isso aí apareceu com o avião, o satélite que melhorou a fórmula desses mágicos aí, porque isso aí não existia. Então, essa abordagem pelo, já vai direto na causa, o aquecimento global, e aí vai para o clima e botar essas pessoas na discussão, sabe quantos, qual era a delegação brasileira lá em Estocolmo? Eram 600 pessoas, só tinha um cara de água, um cara. eu vou perguntar para vocês, mudança climática vai pegar a gente no calor ou na água? É na água, é a água que circula a energia pelo planeta, então quando você mexe com mudança climática, você vai mexer com água, é a água que vai cobrar preço, vai dar, nesse último milhão de anos que a gente saiu, virou humano nos outros, nos 250, mas vamos dizer assim, nesse um milhão de anos houve 10 glaciações, 10, o mar aumentou 120 metros e baixou 120 metros, você tem uma ideia do que a gente já passou, né? Há 10 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, o oceano tinha 100 metros a menos, dá para imaginar? 100 metros a menos. Difícil, não é? É, não faz muito tempo, então, você falar que não muda, é na água que muda, então, a discussão, para as pessoas entenderem mesmo do que é o planeta, o nosso planeta, ele não é o nosso planeta, energia, os caras que aprontaram essa história, eles dominam a discussão, eu assisti uma conferência ali de construção lá no Rio, que o pessoal falou, falou, falou de energia, eu falei assim, olha, interessante, vocês falaram aí uma cidade que é um pedacinho do Rio, que parece, parece Paris, ou Buenos Aires, mas o Rio de Janeiro é formado assim, em volta do Rio, tem uma mancha toda que não tem água, não tem esgosto, falaram uma palavra, é, que nós fomos pautados só para falar sobre energia, você pôs sueco para falar sobre cidade brasileira, o cara me fala de energia, lógico, é frio para caramba, está cheio de água, então, essa visão, que eu acho que está errada nessas abordagens, vejo o que aconteceu na Rio mais 20, fiasco, tremendo fiasco, melhorou um pouquinho quem levou o tema social, eu acho que essa abordagem do Cacá, você vê que ele não fala energia, nunca, Cacá não fala energia, fala, a concentração, o que você come, será que eu preciso disso para transformar, eu não vou tacar fogo, eu vou usar isso aí para cozinhar alguma coisa, para isso, porque a energia é uma coisa inerente ao material que você está usando na sua sobrevivência, agora, ele fala de água, como é que ele fala de água, e eu não combinei nada com ele, eu acho que essa transformação, ela andaria mais rápido se nós discutíssemos pelo viés da água, as pessoas são mais sensíveis a entender a água do que a energia, vai na Rocinha e vai discutir energia com aqueles Cacá, vai discutir floresta lá para você ver, não sabe nem o que é isso, ninguém sabe, isso vira uma discussão aqui da internet, de meia dúzia de riquinhos que clica para ver, plantar árvore para lá, plantar para cá, mas isso aí não resolve o mundo, e o legado que está aí, e a confusão que vai aprontar em cima de água, que vai abordar justamente as pessoas que moram em costa, dentro de rio, que é essa história do código florestal, eu posso lotear rio? Claro que pode, agora está liberado, pode lotear o rio e fazer loteamento dentro de rio, é o que você está vendo, então essas coisas que são os reais problemas, que a gente acho que mudaria sim, mais facilmente, acho que nós vamos começar a acordar as pessoas, até pelo que não está dando certo, a discussão não está levando a nada para fazer, então a discussão não é essa, acho que a discussão é outra, então eu acredito bastante nisso, o Cacá é um cara forte nessa mudança de transformação, se ele estivesse falando isso lá na Rio 92, acho que na Rio Mais 20, as pessoas vão ver, ele fala pouco sobre energia, ele fala sobre água. Agora, eu queria tocar num tema que não dá para a gente deixar fora da nossa pauta, porque quem não esteve no TEDx em Lamadá, vale a gente só dizer o que aconteceu ali, entre a apresentação do Paceto que abriu o tema e a apresentação do Cacá que fechou o tema. Nós tivemos uma série de 12 palestrantes, mais números musicais, TEDx Talks e tal, e uma dessas, dessas convidadas era a ministra do Meio Ambiente, a Isabela Teixeira, que veio para falar da vida dela, na verdade, da relação que ela tem com o Meio Ambiente, da história, é uma mulher vivida, tem muita experiência, enfim, não é só ministra, ela tem todo um histórico ali fantástico e a nossa ideia era abordar um pouco, tirar, fazer com que ela, a gente fez isso em formato de entrevista, nós programamos uma entrevista, ela veio com o maior, assim, disposição para falar um pouco sobre a vida dela e a gente começou a entrevista, eu não me lembro, acho que ela foi a quarta, sei lá, terceira ou quarta, não me lembro, a palestra, a apresentação, e bem no meio dessa apresentação, na hora que a gente estava começando, na verdade, tinha acho que poucos minutos de apresentação, alguns manifestantes de uma ONG, acho que daqui de São Paulo, ambientalistas, se dizem ambientalistas, começaram a entrar, entraram no palco, na frente do palco, levantando cartazes e tampando a visão praticamente de todo mundo, vieram dois, sentaram na frente, levantaram cartazes, depois outros levantaram cartazes, e aquilo acabou tomando a frente do palco do Tete X Vila Amada, que não é muito grande, para quem conhece lá o Teatro da Vila, sabe que aquilo é um lugar aconchegante, pequeno, nós tínhamos umas 120, 130 pessoas lá. A gente ficou sem saber o que fazer, porque a gente nunca teve isso, o Tete X não é um espaço de manifestação política, a ministra estava lá como Isabela, falando da história de vida dela, não como ministra, difícil separar essas duas coisas, obviamente, e os manifestantes simplesmente tomaram o palco e com os cartazes sem falar nada, pacificamente, lógico, tomaram o palco. A gente ficou um minuto ali pensando o que fazer, até que a gente resolveu, eu entrei no palco e resolvi interromper a entrevista com a Isabela, a conversa com a Isabela, porque estava completamente sem clima, ela estava incomodada, o público começou a ficar incomodadíssimo com isso, porque realmente o público não foi lá para ver isso, e a gente ficou um minuto ali sem saber o que fazer, foi difícil, houve até alguns ensaios de violência ali por parte da organização, do público em si, muitas pessoas começaram a se manifestar, lembrando que os manifestantes foram muito pacíficos nessa história. A gente acabou decidindo interromper o evento, colocar os manifestantes no palco e abrir o microfone para eles poderem falar alguma coisa, porque afinal tinham cartazes com os temas do Código Florestal, de Belo Monte, que você citou agora, Cacá, algumas outras coisas, alguns cartazes um pouco mais ofensivos à Isabela como ministra, afinal ela carrega uma bandeira desses temas. A gente abriu o microfone, os manifestantes falaram durante poucos minutos e acabaram se retirando pacificamente do evento. E, obviamente, que depois a gente tentou retomar o evento dentro já de um clima diferente que aconteceu ali, porque muitas pessoas se sentiram muito agredidas pela forma do que aconteceu ali. Eu queria trazer para vocês, eu queria perguntar para vocês como é que vocês viram esse episódio. O Paceto já tinha palestrado e você tinha a responsabilidade de fechar esse evento. Olha que peso. como é que vocês viram essa história? Bom, eu tive três tipos de incômodos. O primeiro incômodo foi de ver ali naqueles cartazes algumas frases as quais eu, inclusive, me identificava. Eu também sou contra esse tipo de código florestal que está aí, código rural, na verdade. a questão de Belo Monte e tal. Também me identificava, mas o incômodo era estar falando de uma coisa certa, mostrando uma coisa certa numa hora errada. Primeiro incômodo. Segundo é tudo bem, passou o primeiro, mas acho que ficar cinco minutos ali, o peso da ministra, porque ela representa de uma maneira indireta ali, não direta, mas representa toda essa problemática, mas acontece que eles não ficaram cinco minutos e também foram intransigentes. Então, aí foi o segundo incômodo. E o terceiro incômodo era assim, poxa, eu também vou falar do Xingu, vou falar das águas, mas eu não vou falar dessa forma. E agora, será que eu vou mudar a minha maneira de abordagem? Me causou alguns questionamentos. Então, para início desse bate-papo, não sei como é que o Paceto viu, a gente comentou alguma coisa, mas ele já tinha falado, já tinha a deixa dele, o recado dele tinha dado, e foram os incômodos que me causaram no primeiro momento. Como é que foi para você, Paceto, essa intervenção? Olha, eu acho que o Ministério do Meio Ambiente, toda a história do Ministério, essa é a ministra atual, mas teve uma outra ministra, que o Ministério do Meio Ambiente, até quatro anos atrás, nunca falou de cidade, cidade não é meio ambiente, era o Ministério da Fauna e da Flora, essa é a minha opinião, o Paceto falando. Além disso, a população indígena faz parte da fauna e da flora, não é considerado indivíduo, porque existe um movimento ambientalista preservacionista que é diferente de conservação. Eu gosto de olhar as palavras direitinho, você preserva a música de Câmpora do século 19 ou 17, preservando as partituras, preserva a música conservando os instrumentos e as partituras, conservar é botar a mão, preservar é passar de zeppelin para olhar populações e animais que ficaram numa reserva onde ninguém chega. Isso é um mundo preservacionista. Então, essa corrente preservacionista que vem lá do hemisfério norte entrou de cheio no Brasil e ignora as questões sociais. você vai numa sequência de hotéis que tem na costa da Bahia, você vê que ali tem um monte de cuidado ambiental. Aí, perto dali, ficou uma colega nossa da Choca, onde ficaram as mulheres, as prostitutas, vamos dizer assim, que faziam parte da obra. Essas ninguém pensou nelas, o impacto era só ambiental. interessante. O Brasil, ele sublima. Eu acho que a ministra puxou um pouco isso. Ela falou, peraí, tem o lado social. Eu também tenho que resolver os problemas sociais do país. Então, acho que, meio tardiamente, de forma tímida, até porque o ministério que devia estar ligado ao Ministério do Meio Ambiente, que é o das cidades, eu conheço a parte da construção. Trabalhei no PBQP, ajudei a montar tudo aquilo. Mas, o que diz respeito a cidades, o Brasil passou de urbano, quando eu era criança, de rural para urbano, e transportou do rural para urbano 110 milhões de pessoas em 40, 50 anos. Meu Deus. Duas francas. Duas francas. Entre o que veio e as pessoas que nasceram. Então, as cidades brasileiras são um caos. É isso que a gente vive falando. e quando você tem que falar de meio ambiente, você tem que falar das cidades. Então, devia ter... E ali era uma discussão ambientalista, preservacionista de novo. Quer dizer, aquela história de que... e a conquista da terra. A conquista da terra, coitada, não é nem o problema do código, é a própria ambição das pessoas. Nós temos que exportar, como bem falou aí o Cacá, a China tem só 30% da população rural. A China está fazendo 10 cidades de uma vez, de forma planejada. E ela vai buscar comida onde? Onde tem água. Então, a gente está exportando sim água, de forma virtual, que é através da soja, todas as carnes. Grãos. Alimentos. Grãos, isso aí é exportar água. Não vejo nada de errado, ganha sinistro. Mas isso deveria participar... Agora, qual é o foco desse governo aqui? Eu devia estar cuidando da cidade? O meio ambiente devia estar focando na cidade? qual é o plano de saneamento que tem? Então, ela está ali tentando salvar isso. Ela é sensível, mas ela está engessada, porque o Ministério da Cidade não cuida disso, não consegue cuidar, porque isso é uma coisa que está paralisada. O Edson abordou isso, está paralisado. Então, tudo discussão errada. Estão discutindo uma coisa que já passou. Até porque, se você for discutir com a população urbana, ela vai perguntar assim, mas onde vai vir? de onde virar a minha energia? É isso que ela estava falando. E daí? E pronto. Visão limitada. Na hora de abordar com as populações ribeirinas, deviam estar pensando assim, qual é o maior impacto? É fazer um reservatório ou é o impacto social? É verdade. Fazer reservatório? Assim como vocês, Cacá, vocês se sentiram incomodados em alguns aspectos, eu acho que a gente também sentiu alguns incômodos como organizadores. Primeiro, o incômodo de ter que intervir numa situação inédita para nós lá. Foi muito difícil fazer essa intervenção pacificamente, porque algumas pessoas, assim, eu mesmo fiquei bem transtornado com aquilo e a primeira reação normalmente não é uma reação muito pacífica de diálogo, mas enfim. Agora, eu tive incômodos maiores, acho que dois maiores. um deles foi que quando a gente abriu o microfone para os manifestantes, pouco se ouviu, na verdade, acho que se espremer ali o que falaram, não sai uma gota de benéfica, assim, muita manifestação, pouca... Conhecimento de causa. Muito pouco, né? Me pareciam meninos de fraldas ainda, sem menos presos aos jovens, mas talvez um pouco despreparados para ocupar um espaço daquele e, de fato, falar além dos cartazes escritos, né? Outro ponto que me transtornou, me deixou chateado, é que a gente gostaria muito, acho que a gente perdeu uma grande oportunidade de ver um lado da Isabela que pouco se expõe, que é... Porque hoje ela tem um cargo público e maior que... Assim, ele é enorme, né? E ele, obviamente, cria uma sombra em cima da mulher Isabela ali, porque ela é uma mulher, tem história, conhece o que está fazendo ali, sabe o que está ocupando, ama o que faz e acredita nas coisas que está defendendo. Então, acho que a gente perdeu um pouco a oportunidade de vê-la de perto. Eu senti que ela estava disposta a tratar sobre o tema. Ela tinha um incômodo, mas tinha uma predisposição para tratar e falar sobre o tema e justificar, inclusive, uma defesa dentro desse tema, colocar, colocar justamente essa questão social que o Passeto abordou, né? Comentou. E aí me despertou até o interesse de querer ouvi-la. Claro. também porque qual a oportunidade que nós tínhamos, então, de fazer desse limão ou limonada. Achei maravilhoso a postura da organização de abrir o microfone, mas aí parece aquela história daquele cachorrinho vira-lata que está correndo atrás da roda do carro e aí o carro parou e ele parou e aí? Depois ele não sabia o que fazer. Claro. realmente poderia, eu senti uma predisposição dela de falar. Agora, eu fiquei feliz porque talvez teve um lado, eu acho que isso não foi planejado lá no evento, ninguém queria uma manifestação dessa no meio do evento, mas teve um lado que eu acho que foi positivo, ele ilustrou um pouco o evento porque o evento ele começou com um propósito de ação, inspirado nas palestras que vocês deram brilhantemente, nos mais variados ângulos de visão, e a gente tinha um propósito de ação e eu acho que a ação proposta no final do evento ela acabou ganhando corpo na minha opinião porque eu acredito que a gente herdou um modo de manifestação que está desatualizado na minha opinião aos tempos. Aí se você você mesmo falou aqui eu estou entrando lá eu vou falar de coisa que estou fazendo eu estou preocupado com isso também está na minha apresentação isso e eu acho que os toques eles trouxeram de uma forma mais moderna para o diálogo de hoje para a ação de hoje e a gente teve a oportunidade obviamente de lançar uma ação e o Sérgio eu gravei com o Sérgio solto aqui agora há pouco porque nós estamos já capitalizando em cima da ação que a gente lançou há menos de uma semana atrás já voltam histórias de realizações que começam a mostrar eu acho alguns caminhos de que tá bom acho que a gente tem que levantar o problema se manifestar mas está na hora de a gente achar um jeito novo de fazer esse negócio porque a gente precisa no fundo no fundo não é só manifestar e levantar o problema mas efetivamente resolvê-los você deu quatro passos aqui fáceis sábios de devolver ao solo a água que a gente do jeito que a gente recebe enfim tratar o ar o fogo a terra não envenenar a terra tá jóia mas a gente precisa agir tá na hora da gente agir eu queria tocar aquilo que eu trouxe que o Sérgio me ajudou aqui a fazer a gravar eu vou tocar pra vocês a gente ouvir um pouquinho que o Sérgio tá trazendo aqui de volta olha só olha e como sempre toda semana na semana passada ele tava aqui ao vivo mas hoje ele tá à distância tá lá em BH voltou pra BH Sérgio? voltei mas eu tô querendo voltar pra São Paulo não é por falta de convite cara vem pra cá vem pra cá pra Vila a semana foi boa foi boa né cheia de emoções cheia de emoções e o que você traz pra nós essa semana? então hoje essa semana teve uma coisa bacana porque quem participou do TEDx Vila Madá semana passada ganhou um purificador de água no final chamado PURIT e todo mundo ganhou isso com o compromisso de fazer uma ação uma boa ação que é doar esse purificador pra alguma comunidade alguma instituição alguma pessoa que precisa de água potável de água limpa pra beber e daí a gente quer contar essas histórias o que que esse purificador fez na vida dessa pessoa que recebeu como presente e o que a gente teve hoje nessa semana nas redes sociais foi o primeiro depoimento de uma pessoa que doou o seu purificador e aí ela mandou pra gente a foto mandou a história e eu vou contar rapidinho aqui como é que foi essa história que acho bem bacana de compartilhar manda bola ela postou aqui na tá difícil ir lá mandar isso a gente já tem lá um álbum criado que é o conte sua história e já tem a história da Mona Lisa que é uma baiana mãe de três filhos que teve que sair de Salvador porque ela tava recebendo umas ameaças que o marido dela foi assassinado e ela teve que vir pra São Paulo meio que fugida e teve que reestruturar toda a sua vida então ela dava aulas lá em Salvador e quando ela chegou aqui em São Paulo ela foi obrigada a trabalhar como empregada doméstica pelas dificuldades ela mora na periferia e o bairro onde ela mora além desses problemas todos ela tem que cuidar dos filhos sozinha de não ter a presença do marido o bairro onde ela mora tá com problemas de água vai sempre um agente de saúde lá e como ela até contou no depoimento o agente chega lá coloca um pozinho pra matar as bactérias ela falou que a água fica intragável fica até difícil pra tomar banho que agride a pele daí a iracema Gizoni que faz até parte da equipe do TX Vila Madá doou o Pirit pra Mona Lisa porque ela precisa muito disso e pelo relato ela achou incrível porque ela até falou que é até melhor do que a água engarrafada que é mais limpa é mais transparente e isso vai já começou a transformar a vida dela tem uma ONG que também faz um trabalho nessa região onde ela mora na vizinhança dela que também já distribuiu alguns purificadores pros vizinhos dela e essa história já começou a se espalhar tá todo mundo interessado nesse purificador e achou super incrível e tá mudando a vida dessa comunidade dessa dessa região específica dessa pessoa e essa história foi muito bacana e o que a gente quer com isso é construir novas histórias compartilhar novas histórias novas transformações e a gente quer convidar o pessoal todo tanto aqueles que foram ao TEDx Vila Madá e tem um Pirit em casa a gente quer convidar essas pessoas a doar e registrar essa história pra gente colocar aqui na nossa fanpage e também a quem não foi pra poder entrar lá ler um pouquinho da história da Mona Lisa e construir uma história junto com a gente da gente tentar criar novas energias pra que a gente consiga mandar essas energias pra ela e criar uma história de futuro cheia de saúde e felicidade pra Mona Lisa que eu acho que é importante também a gente compartilhar esses bons pensamentos que legal Sérgio então estão todos convocados quer dizer quem levou o purificador pra casa no evento traga suas histórias pra cá porque pra quem não participou do evento as pessoas ganharam o purificador como o Sérgio comentou e esse purificador não era pra elas próprias para elas decidirem pra quem elas iam dar que comunidade que família que espaço enfim e aí as histórias estão começando a emergir isso aí muito bom Sérgio legal cara quem sabe semana que vem tem mais histórias acho que eu acho que eu vou contar a minha história porque eu já tô tendendo uma visita pra acho que talvez esse fim de semana eu consiga doar o meu purificador aí já vai ter uma história até minha pra contar genial Sérgio e vem pra cá volta pra São Paulo deixa eu vou fazer as malas obrigado obrigado viu meu ops ops peraí tirei você daqui ó voltou obrigado cara obrigado pra você até mais tchau tchau é isso aí pessoal é isso aí pessoal eu não queria fazer uma observação assim é pra você Mônio claro fala aí Maurício então sobre voltando ainda a preocupação lá com o episódio que antecedeu e foi durante a fala da ministra eu acho que no fundo foi muito bom pra todos até pra própria ministra ela deu uma aula de democracia ela aproveitou uma mulher inteligentíssima e deu uma aula de democracia como é que é o processo democrático você gosta ou não gosta o que talvez a gente possa criticar é falar assim pois é mas a gente tem que alfabetizar melhor a nossa sociedade sobre os temas é verdade será que a democracia nossa é baseada em analfabetos funcionais analfabetos funcionais não é só aquele cara que não sabe ler é que não sabe entender a vida não acha que uma coisa tem a ver com a outra mas ela deu uma lição forte eu achei que foi olha eu acho que você está preocupado ou estou eu já fui em eventos essas coisas são normais já vi passear não vejo problema nenhum acho que até a ministra devia até agradecer mostrou o lado dela que as pessoas não conhecem é verdade é democrata mostrou lá que funciona você está aliviando a minha barra para eu dormir de noite você quer que eu durma a noite obrigado você está aliviando a minha consciência para eu dormir de noite por isso obrigado te agradeço olha o mais legal o mais legal dessa história toda que eu acho que todos sobreviveram e isso fortaleceu na verdade não só democraticamente acho que a discussão mas acho que fortaleceu um pouco a imagem na minha cabeça de que a gente pode fazer as coisas de uma forma diferente mais efetivas eu vejo essa ação que começa a dar resultados a gente teve no final de semana que antecedeu o TEDx Vila Amada um encontro da maioria dos organizadores de TEDx do Brasil inteiro e que também receberam um purificador para doar para as pessoas a gente já está começando a coletar as histórias também e a grande ideia é que eles possam levar movimentos desse tipo também para as várias regiões do país e a gente comece a usar uma população de TEDx de palestrantes e de público pensadores sobre os problemas inspirados em grandes apresentações como a de vocês para efetivamente criar mudanças não só na água nessa ação com a Unilever mas em outras coisas que a gente precisa para fazer mudanças efetivas e sair dos cartazes e ir para ações práticas ações práticas gente o nosso tempo foi embora muito rápido daria para conversar muito mais aqui mas de antemão eu quero agradecer imensamente vocês de novo você Cacá aqui muito obrigado eu quero aproveitar esse tempinho também quero agradecer o Cacá fazer um convite obrigado Paceto eu quero aproveitar e fazer um convite para as pessoas que estão assistindo e que moram nas mediações de Embu Embu das Artes em São Paulo que moram em São Paulo esse mito Morena esse mito das águas eu transformei em uma peça de teatro e os alunos do Instituto Arapoti que é a organização que eu trabalho e coordeno vão apresentar no dia 8 próximo agora às 15 horas Embu das Artes Teatro Solano Trindade a Cosmovisão Morena onde tudo começou que legal que legal virou peça teatral virou peça teatral então pessoal que mora em São Paulo quiser ter uma programação diferente sábado à tarde vai assistir Morena vocês vão gostar no Teatro Solano Trindade no centro de Embu das Artes que legal uma cidade também turística vocês podem passear você virou escritor de peça teatral agora? não eu sou escritor você é escritor mas agora de peça teatral também é ouço é a terceira peça sempre fundamentada nos valores e nas suas visões indígenas que legal e essa em especial puxa vida tem tudo a ver tudo a ver com o tema tudo a ver tudo a ver tudo a ver com o tema estão todos convidados dia 8 dia 8 no Embu no Embu das Artes aqui do ladinho de São Paulo aqui bem pertinho obrigado viu Cacá obrigado muito obrigado por ter estado aqui Paceto obrigado meu velho eu que agradeço agradeço a oportunidade estar com você agradeço ao Cacá e pelos ensinamentos queria ter essa forma de falar do Cacá eu adorei conhecer um engenheiro treinado para construir Itaipú e que está falando de cuidado legal né muito legal e cidade trazendo um tema né complexo para uma realidade de que é onde ela tem que estar mesmo muito legal muito legal eu acho que com pessoa com pessoas como você nós aprendemos mais o lado humano do que o lado de floresta sabe o lado comunidade né eu imagino você explicando como funciona a polis né engajamento das pessoas na na aldeia isso seria maravilhoso Cacá você devia pensar nisso porque as pessoas se confundem muito com mata atlântica com floresta eu acho que você é muito mais humano do que muita gente pensa é isso que eu acho que é mais importante tenho certeza disso e eu acho que quem esteve no Teatro da Vila e dançou com você sentiu isso né ainda mais no evento com esse histórico vamos dizer com essa curva emocional que teve lá né que chegou num pico ali pelo inesperado né obrigado de novo obrigado obrigado a todos vocês né que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir no vídeo gravado e que vão nos ouvir é isso aí gente a gente bom a gente encerra o nosso o nosso evento por aqui o de hoje e dia o próximo é a semana que vem a gente vai falar sobre consumo consciente da água o tema vai ser esse a gente vai ter mais outros dois convidados aqui na verdade acho que duas convidadas duas damas que tiveram também palestrando conosco e a partir de amanhã dia 5 a gente começa a publicar os TEDx Talks para que vocês possam curtir e desfrutar da sabedoria desses homens aqui muito obrigado de novo a gente se vê semana que vem um grande abraço para todos e desfrutar e desfrutar